Ah, porque eu acho que eu fui entregue demais, sou muito intenso. As pessoas adoram falar isso, né? Sou muito intenso. Eu sou muito intenso e eu conversei com a mulher o dia inteiro e tal, tal, tal. Aí, será que fazer uma escassez funciona? Não, não é assim. Você não vai deixar de responder a pessoa só por deixar de responder. Ficar no cronômetro esperando. Aí, vou ficar aqui. Ela tá doida ali, piscando. Não, falta três minutos aqui pra responder. O olho tá até piscando, querendo responder a mulher. Não é isso. Mas vai cuidar da sua vida, de fato. E aí, quando chegar no final do dia, você fala com ela. Não tem problema nenhum. Só que o problema é que, às vezes, os homens, eles focam tanto em ter mulher. E eu não tô falando que você não deva ter uma mulher. É um relacionamento. Eu sou super a favor da família, do casamento. Inclusive, eu restauro vários casamentos no meu curso de Reconquista, na minha mentorista. Mas, tem tanto homem que seca tanto. A vida dele tá... Circula, vive em torno de conseguir uma mulher que ele não faz mais nada. Então, geralmente, esse que precisa fingir que é escasso, fingir que não tem tempo e fica ali cronometrando pra responder a mulher, é porque é um desse cara. Ele não cuida da vida dele de verdade. E aí, gera um outro problema. Que o cara vira pra mim e fala assim, Mari, tô num momento profissional. Comecei a estudar um curso, vou fazer um concurso, ou tô num projeto que eu tô empreendendo. Enfim, tô num momento profissional. Será que se eu arrumar uma mulher agora, vai me atrapalhar? Vai te atrapalhar se você se deixar levar pela mulher. Ou seja, será que qualquer coisinha que acontecer entre vocês dois vai te abalar a ponto de te desviar das suas coisas? Ou você vai conseguir colocar cada uma no seu lugar? Porque se você não consegue, quer dizer que você está vivendo pra mulher. Você não pensa e não dá o real propósito, senso de propósito e importância pros outros projetos da sua vida. Então, talvez você esteja vivendo a sua vida de uma forma que é só em prol de mulher. E não a sua vida como um todo pra você e para a mulher também.